Olá pessoal, estamos aí ainda regozijando a carta do Google Adsense que está aqui na minha mão, muito feliz, muito obrigada gente, regozijando os 900 inscritos da semana passada e deslumbrando os mil inscritos que alcançamos no dia de hoje, muito obrigada pelos inscritos, você que está chegando agora no meu canal, se inscreveu, mantenha sua inscrição ativa, não cancele a sua inscrição porque é benção na minha vida e se você não se inscreveu, já se inscreva logo gente, e não se esqueça de curtir logo o vídeo, curte no iniciozinho logo para vocês não esquecerem, eu tenho alguns vídeos que eu tenho observado aí que tem assim tipo 200 visualizações, 80 comentários e 30 curtidas, com certeza os comentários que o pessoal colocou positivo esqueceram de curtir, curte o vídeo logo gente, para vocês não esquecerem, a curtida é importantíssima para o meu trabalho, tá bom? muito obrigada mesmo, nós estamos aí abrindo a edição de vídeo aula, abrindo no mês de outubro, acho que eu vou começar a numerar aí essas edições para a gente poder se localizar depois com uma música bem clássica, bem conhecida, Sabor de Mel, da cantora Damares, a pedido aí da Selic, de Minas Gerais, piedade de Minas Gerais, esqueci o restante do nome da cidade que ela mora mas o importante é que ela me sugeriu para que eu colocasse a música Sabor de Mel, eu falei, ué, mas Sabor de Mel é uma música que já tem bastante tempo e eu pesquisando no Youtube realmente não tenho vídeo aula passo a passo no violão mostrando aí os acordes para tocar música, eu achei bem interessante pelo menos eu não achei, não sei se de repente tem aí, mas valeu a dica dela, eu quero já agradecer ela, mandar um beijo para ela e um beijo para todos os canais parceiros aí que tem compartilhado meu trabalho aí, não vai dar para falar, vou falar rapidinho alguns nomes que eu lembro é Irmãs Tomatelli, Ritex K, que me acompanha desde o iniciozinho, é aí o canal é Musical Sharing, é Musical Tune, é, olha, muito nome esses são os primeiros nomes, depois eu falo outros nomes no outro vídeo, para o vídeo não ficar muito louco para o pessoal puxar minha orelha aí depois, tá bom, mas eu quero mandar um beijo para todos esses canais aí que eu não falei o nome, mas todo mundo que está me ajudando aí, a Inês Menina Fofa também é uma fofa mesmo, todo mundo, vamos lá gente, vamos lá, vai vídeo aula é, eu vou estar tocando essa música na tonalidade de Dó maior se você quiser usar, é, os acordes que eu vou estar aplicando aqui no tom da cantora é só comprar o capotraste e colocar na segunda casa do seu violão que você vai estar tocando aí na tonalidade de Ré, que é o tom original da cantora, vamos lá eu vou tocar a música toda e depois eu vou estar só mostrando alguns detalhes que eu acho que é importante, vamos lá 3, 2, 1 esqueci gente, deixa eu mostrar aqui o desilhado, antes de começar, né é, o desilhado, o primeiro acorde que eu vou estar usando aqui é o fá com nona o vídeo não é, essa cifra não é tão simplificada mas também os acordes é bem tranquilos para quem tem dificuldade aí que é iniciante pegar é, vou usar aqui o desilhado pop rock aqui polegar na quarta, indicador na terceira média no lá junto, na segunda e primeira volta com o indicador na terceira, polegar na quarta lembrando que na medida que vocês vão estar alternando aí para outros acordes o polegar muda de posição foi para dó, polegar pega na quinta indicador na terceira médio e no lá junto, na segunda e primeira indicador na terceira novamente mudou para sol, polegar na sexta indicador terceira, mesma coisa só vai, o único dedo que vai mudar de posição de corda vai ser o polegar ok? os outros dedos vão manter na mesma posição lembrando que quem quiser a cifra escrita é só me chamar pelo zap que eu vou deixar na descrição do vídeo o meu whatsapp vamos lá para a gente não ficar o vídeo muito longo 3, 2, 1 produção da música vamos começar a música porque em tudo Deus lhe mostra uma solução o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel no começo tem provas amargas mas no fim tem o sabor de mel eu nunca vi um escolhido sem resposta porque em tudo Deus lhe mostra uma solução até nas cinzas ele clama e Deus atende lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos você é um escolhido e sua história não acaba aqui você pode estar chorando agora mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem lhe prometido você vai ver a mão de Deus te exaltar quem tiver a de falar ele é mesmo um escolhido vão dizer que você nasceu para vencer que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor e que se Deus quer agir ninguém pode impedir então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou quem te viu passar na prova e não te ajudou quando ver você na bênção vão se arrepender vai estar na tua plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você você vai dizer meu Deus como vale a pena a gente ser fiel na verdade a minha prova tinha um gosto amar mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel À minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Aí o intervalo Lá menor Fá Sol Sol de novo Lá menor Aí entra naquele pedacinho Eu dei uma pausazinha pra mostrar Fiz esse intervalozinho aqui De Dó, Sol, Lá menor Fá, Sol, Dó Sol, Lá menor Aqui eu usei um Lá menor com sétima Com baixo e em Sol Que é como se fosse um Lá menor com sétima Eu pego o dedo 3 Coloco na sexta corda Da terceira casa E eu toco com meu polegar na sexta Indicador na quarta Médio e anular na terceira e segunda Mas é uma passagem rápida Que eu vou dar pra Fá Aí eu vou entrar naquele pedacinho de novo Você é o Escolhido, vamos lá Você é o Escolhido E a sua história não acaba assim Você pode estar chorando agora Mesma coisa Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Nas cinzas Só com baixo e lá menor E tudo o que tem lhe prometido Você vai ver a mão de Deus Te exaltar Quem tivera de falar Ele é mesmo Eu escolhi Vem o dedilhado Vão dizer que você Nasceu pra vencer E já sabia Porque você tinha mesmo Cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá Complicada a palavra Que o Senhor Falou Não te ajudou Quando ver você na bênção Vão se arrepender Vai estar em tua plateia E você no palco Vai olhar e ver Jesus Brilhando em você Quem sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus que eu não vale a pena A gente ser fiel Na verdade a minha prova Tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Sabor de mel Bem gente, aí o que que acontece? Deixa eu só dar uma revisãozinha Alguns pedaços que eu acho que é necessário Naquele intervalozinho que tem, já falei pra vocês que a sequência Dó, Sol, Lá menor, Fá, Sol, Dó Sol, Lá menor, Sol, Lá menor com baixa em Sol, Fá E volto naquele pedacinho Na partezinha do final, que eu acho que eu vou passar É aquela partezinha assim, no minha vitória Deixa eu acabar lá, tem sabor de mel, tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Aí acabou aquele pedacinho Minha vitória hoje tem sabor de mel Voltou pra Dó, já ataca pro Lá menor Sabor de mel, ó Minha, ó, Lá menor Minha vitória, Fá, Dó, Sol, hoje tem sabor de mel De novo, ataca pro Lá menor Minha vitória, Fá, hoje tem sabor Dó Aí vai pro Fá Sol, sabor de mel Ok, gente, a videoaula é da música Essa videoaula, ela não é uma videoaula assim pra quem já tem um nível médio, nível avançado Que não vai, com certeza não vai precisar, porque já toca essa música, toca em vários tons Essa videoaula é iniciante pra quem tem dificuldade de estar pegando a cifra Eu espero que eu tenha podido ajudar Eu vou estar elaborando outro vídeo no tom de ré também Quem quiser depois estar pegando também Acompanhe meu trabalho, se inscreva e configura Assina o seu, é Configura o seu sininho pra você estar Podendo acompanhar os meus trabalhos Meu trabalho, porque eu vou estar jogando direto músicas aí Que é muito cantado em todo o Brasil aí Numa linguagem bem simples Pra que vocês possam estar pegando aí E estar aplicando aí na igreja aí pra glória do Senhor Tá, não se esqueça de curtir o vídeo Compartilha meu trabalho Fiquem com Deus aí E até a próxima aula, gente Tchau, tchau